Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Estamos aqui nesse exato momento que é no aeroporto do Bahia. Martinho Brasília pega esse triunfo, papai. Qual é a sua expectativa de hoje? Ah, a expectativa é das alturas aí para o Brasil. Qual é a sua expectativa para o Jogo do Minas? Espero que vocês ganhem. 1x0, tá ótimo. Ganhe para ficar feliz e poder tomar uma cervejinha, depois eu no caso. Oi, nosso invernidade, nosso oriante. Vai até amanhã. Então, a gente já comemorou hoje. Já? Já. Vai dar um prazer. Aí você quer atimar, né? Vai dar o bolo. Só amanhã. Surpreendi. Foca bem, dá um zoom bem na cara dela, assim. E aí, Rodalema? Rodalema! Dá oi para a família. Lani? Fala, será? Posso fazer uma pergunta? Quais a expectativa sobre esse jogo que você tem? A expectativa sobre esse jogo que você tem? A expectativa sobre o meu grupo de atletas, são atletas muito interessadas, com boa capacidade. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair com um grande resultado. E como foi essa semana de trabalho para o senhor? Tivemos 15 dias de trabalho após o último jogo, foram duas semanas bem intensas, no qual a gente teve uma oportunidade de trabalhar alguns ajustes que a gente precisava. Achei que foram duas semanas muito importantes, porque acho que vai nos trazer um bom resultado para a gente ter um bom nível de performance no jogo. A nossa Itacaré aqui, nesse dado momento, no aeroporto. Oi, Itaca. Como você vai? Você vai bem, muito bem. Essa é a nossa estrangeira do time. Ela bebeu um crozeite misturado com espanhol. É bilingue, esquece. E tu? Que boa. Mete o inglês aí, agora o alemão. Como fala... Abre inglês. É hebraico, é hebraico. Fala o que? É como fala... Afatá, efatá. 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 Galera, isso daí foi o nosso tour. Vou entregar agora para o Bruno. Víde para o nosso vlog. Obrigado aí pela ajuda, viu? É nóis, Bruno. Qualquer coisa, de novo, então, aí. Nunca mais vai ter de novo. Esqueceu isso. Me arrependi totalmente. Ficamos juntos, tá bom? Olha essa parte, viu? Vamos nessa parte, viu? O que a gente sabe é o grau de importância para nós nesse jogo, porque na realidade é a nossa primeira final. Eu falei que existiam duas palavras que não é essencial e outra importante. E esses dois jogos de hoje, para a gente, é essencial para aquilo que a gente projeta de futuro. Porque a gente tinha três metas estabelecidas, né? E a segunda, para mim, era que era essencial. A primeira era essencial para poder a gente chegar na segunda. E a segunda é essencial, porque nos vale o acesso e nos colocar, né, de novo no futebol de elite, né? Na primeira divisão. Fala aí. Hoje é o gol da TACA? Itaca. Isso aí. E aí, Caio? Assistência hoje para a TACA? Olha, não vai ter não, viu? A onça já acabou, viu? Acabou a onça. Acabou a onça. A onça já acabou. Porque tem que pagar, não vai ter? Só fica isso. E aí, Brunão? A expectativa para o jogo de hoje? Fala aí, tudo. Você que vai me dizer. Espero que a gente ganhe o jogo. Até para você ganhar seu salário de cinegrafista nessa audiência. Que isso, que pressão. Que nada, ele aprendeu. Mandou um oi, Al. E aí, Amandão? Mandou um oi. E aí, Tainara? Fala aí, Camila. Hoje acertou do jogo da passada. Quem ia fazer o gol? E esse daí? Esse é o gol de Gabi. E aí, o que é? Tá falado. Ô. É muito engraçado a cara de você, irmã. E aí, Monicão? Manda um salve. É isso. Nossa capita. Máximo respeito. Pega. Pega aí, Al. E aí, Edinho? Como é que vai ser o jogo de hoje aí? Vai ser bem positivo para a gente. A gente vai saber do contrato. Pra quem que tu acha que vai fazer o gol? O... É. Gol e assistência. Aí ele vai dar assistência para o Itacaré. E depois o Fabio vai dar para ele. Tá gravado, gente. Vamos ao campo. Porra. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Então vamos para cima delas, vamos lá! É tudo nosso mundo, é tudo nosso mundo! Vamos pôr em prática dos cilindros de cada dia, vamos, vamos! É uma final de campeonato, foi tudo que a gente começou nesses 15 dias, tá? Chegamos na primeira final, né? E essa final é essencial para que a gente tenha um tom sonhado a sério. Mas a palavra de hoje é equilíbrio, tá? Fé, vontade, garra de posições, aí vocês já tem vocês. Mas é equilíbrio dentro do jogo. Se eu tenho equilíbrio, eu vou ter as melhores tomadas de decisões, eu vou ter as ações bem feitas, boas conexões, para a gente chegar no que a gente quer, que é o nosso triunfo, beleza? Começa hoje! Não deixa para sexta-feira para o segundo jogo, não. Começa hoje, já mil por hora, tá? Se tiver que pressionar, pressiona, 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 passa, passa, faz gol, e equilíbrio, concentração, 90 minutos, tá? Nos primeiros tempos de 90, depois a gente vai ter mais 90 lá. Só que hoje, a gente já defende muita coisa. Então, bastante equilíbrio, cuidado com a atenção para a gente fazer aquilo que foi treinado, que foi combinado, fechado? Então, vamos junto aí, boa sorte, bom pra Deus. Seguir para a gente ter mais tranquilidade, a gente já vai ter que conectar. Então, vai ser útil para a gente, vai ser útil para ela também. Mas, a gente tiver sabedoria de fazer as cansadas que a gente tem na força da bola, vai ser muito melhor para a gente, a gente vai conseguir sair com vontade, beleza? Immediately? 1,2,3,0! 2,2,3,0! 2,2,3,0! 2,3,0! 2,3,0! 2,3,0! 2,3,0! 3,3,0! 2,3,0! Abertura 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 Agora Põe O Dito Então, parabéns, velho, a todos que entrou, aquelas que meio que não estavam nessa parede lá de fora vibrando, parecem travadinho também. Então, é isso, velho, parabéns, velho. Eu quero ressaltar também a limitação, né, por causa da... Nós que, por um mês aí, graças a Deus, eu tô tomando um bebê. Passei um pouco por essa parte, né, de período industrial, mas você vê que agarra, que acontece. Você vê Ellen chegando pro ataque aí. Aí ela foi levantar a cabeça e você vê que ela deu o óculos, você vê que o que a gente conversou é que a gente tá unido, né. E a gente, enquanto tá unido, a gente observa a nossa colega para levantar a cabeça. E isso que coisa linda. Eu espero que continue isso aí. Eu tô compreendendo você, Fabinho, é quanto adiante a gente ver o banco da vida. Às vezes eu tô tendo até que segurar ali, né, porque a galera tá falando, querendo ajudar e tal. Calma, que às vezes eu não tava nem conseguindo passar a orientação. Eu tô falando, mas, pô, isso é de dar orgulho, tá? Mostra o que vocês querem, chata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, 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 fala!